A Arena da Amazônia foi o palco do tão aguardado jogo entre o campeão da Série C 2023, o Amazonas Futebol Clube e o time das Estrelas. Torcedores vieram ver de perto os grandes nomes que fizeram história no futebol brasileiro. Como digno flamenguista, a gente veio acompanhar o Petkovic, craque, ídolo da nação, e ver os outros famosos prestigiar também doando esse quilo de alimento e trazendo o garotão aqui também para conhecer a Arena pela primeira vez. Era um sonho dele, eu estou podendo ajudar e realizar esse sonho dele aqui também. A gente veio acompanhar o Petkovic, o Sassá, o time do Amazonas que está jogando bem, está na Série B agora, né? E a gente veio prestigiar o jogo, tomara que seja um jogo bom de se assistir e tal. E é isso aí, a gente trouxe a família aí para dar um gás aí, né? Uma moralzinha, é isso aí. Não se tratava apenas de um confronto entre campeões, mas um duelo por uma boa causa, arrecadar recursos e mantimentos para famílias atingidas pela cheia no Amazonas. A expectativa do elenco dos famosos era grande. Olha, eu sou suspeito de falar porque eu joguei aqui no Fast de Manaus em 2006. Fiquei praticamente morando aqui por três meses, então eu já conheço a região, já prometi gol Tambaqui, Jaraqui, Pirarucu. Graças a Deus, cumpri todos e poder voltar depois de quase 20 anos aqui novamente para esse evento maravilhoso, onde era o Vivaldão, agora a Arena Amazona. Então é uma satisfação muito grande, estou muito feliz pelo carinho do torcedor, de todas as torcidas. E por um acaso tão nobre dessa, né? Acho que o Amazonas merece esse tipo de evento. Rapaz, primeiro dizer que é uma alegria muito grande ser tão bem recebido assim, né? Eu já sou quase manauara, você não sabe, né? Mas eu como dono dos Bambas, né? Durante muito tempo, a gente fez muito sucesso aqui, gravei DVD aqui no Sambódromo. A gente sempre, eu sempre estive aqui em Manaus. E fazer os Jogos dos Famosos aqui, para mim é uma alegria muito grande. Até porque tem muitos torcedores que torceram por nós, né? Ex-jogadores durante a nossa carreira inteira e nunca tiveram a oportunidade de estar próximo da gente, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de rodar o Brasil inteiro, estar próximo dessas pessoas, tirando uma foto, dando autógrafo, né? Aqui do Jogo dos Famosos, a gente está acostumado de participar. E aí, primeira vez aqui na Arena, acho que o público vai aparecer e a gente vai ter uma interação, um contato. Acho que é importante isso, porque principalmente no estado, que não tem representantes nos times, nas ligas, principalmente sente um pouco a saudade de ver os ídolos, não teve a oportunidade de jogar aqui. Apesar que teve privilégio, né? De sediar o Copa e alguns jogos do Copa do Mundo. Os times entraram em campo. A bola começou a rolar. E a famosa onça-pintada da Zona Leste estava determinada a manter a vitória quem conquistou esse ano. Nos primeiros 20 minutos, a onça-pintada dominou o placar. Foram três gols contra dois do time das Estrelas. Contudo, o time das Estrelas não ficou para trás. Edilson Capetinha descontou após receber o passe de Petkovic no contra-ataque e bola na rede. Porém, a onça-pintada da Zona Leste dominou o jogo e fez mais dois gols. O grande nome do time, Sassá, não deixou de marcar. Aos 57 minutos, em lance de primeira, gol. Depois disso, os famosos, acostumados a marcar gols, até tentaram, mas não deu. A onça-pintada continuou na frente e aumentou o placar. Fim de jogo, 10 a 3 para o Amazonas Futebol Clube, que mais uma vez foi campeão e demonstrou que no esporte o time também é bom em promover um gesto solidário. Sempre é um prazer, cara, ajudar quem precisa. Quando o presidente me ligou, já não pensei duas vezes em vir para cá fazer uma parte dessa festa maravilhosa. E em relação ao Amazonas, é agradecer a Deus, primeiramente, pela temporada, por tudo que a gente vem construindo juntos aqui no estado. E feliz por, mais uma vez, estar de volta aqui.